Imagina se pessoas comuns saíssem por aí inventando de ser super-herói. O adolescente Dave Lizowski fez isso, botou o uniforme, adotou o nome de Kick-Ass, mas levou um cacete na rua, velho. Por causa dos ferimentos, ganhou placas de metal na cabeça e, consequentemente, o poder dele virou aguentar porrada. Na luta contra o crime, ele ganha os aliados Big Daddy e Hit Girl. Em 2010, essa HQ também virou filme, chamado Kick-Ass, quebrando tudo. Inscreva-se.